Agora, com a última pergunta. Qual estado tem a melhor educação do Brasil? São Paulo ou Paraná? Não, é Pernambuco. E a resposta está... E... Pouca gente imagina, mas nos últimos anos, a educação pública em Pernambuco avançou tanto que se tornou a melhor do Brasil. Um esforço conjunto entre governo do estado, pais, professores e alunos. Governo de Pernambuco. Mais do que você imagina.